E aí galerinha do YouTube, tudo bem, tudo beleza? Aqui quem fala é Games de Mágico, mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente tá aqui nesse jogo Crazy Shipe Tycoon, que é um jogo bem daorinho assim, que você faz seu navio, você faz suas viagens, muitas outras coisas aí que tem possibilidades assim de você fazer nesse jogo. É muita coisa assim daora, mas tem alguns bugs aí por aí vai, mas tá, dá pra jogar. Vamos dizer a verdade, dá pra jogar, dá pra jogar, tipo hoje. Vamos ver aqui. Bom, hoje galerinha, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Ah, lembrei aqui. Hoje a gente tem que melhorar essas coisas aqui, que a gente já até viu aqui no último episódio, eu acho que vocês não viram no último episódio, mas tem uma galerinha aqui que não consegue sair dos quartos. Eu acho que é porque eu coloquei os quartos errados. Eles estão errados, olha isso, tá tudo errado, velho. Tá, agora eu tenho que fazer uma rota planejada, mas planejadinha, né? Tchau. 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 Tamo chegando, galera. Tamo chegando. Que isso, velho? Que isso? Ah, é a ponte, mano. Caracl high, mano. Essa ponte, velho. Que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.